Jura Jura, jura, jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a tua jura Jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, dar-te eu irei O beijo puro da catedral do amor Dos sonhos meus Vem junto aos teus Para fugirmos das aflições da dor Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não, hein Você tem, você tem Tem que me dar seu coração Meu amor, não posso esquecer Se da alegria faz tão bem sofrer A minha vida foi sempre assim só Chorando as mágoas que não tem fim A minha vida foi sempre assim só Chorando as mágoas que não tem fim Você partiu de madrugada E não me disse nada Isto não se faz Me deixou cheia de saudade e paixão Não me conformo com a sua ingratidão Chorei porque você Você partiu de saudade e paixão Eu chorei O nosso amor foi uma chama Que o sopro do passado desfaz Agora é cinza Tudo acabado e nada mais E não me conformo com a sua ingratidão E não me conformo com a sua ingratidão